Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Sem espaço no elenco do treinador Mariano Soso, o volante Ítalo, não faz mais parte do elenco do esporte. Cria da base do Leão, o jogador de 22 anos teve sua rescisão, segundo o Clube em Comum Acordo, oficializada no final da noite da sexta-feira 17, por meio de uma nota oficial do clube. Ele tinha contrato com o Leão até o final de 2025. Segundo informações do perfil Bastidores do Esporte no entanto, um dos principais motivos para a saída do atleta, teria sido uma briga feia com o atacante argentino Titi Ortiz em um treino, que teria feito o jogador perder 100% do espaço com Mariano Soso. O clube teria abafado o caso e buscava uma solução para a situação do volante. Inicialmente a ideia seria de um empréstimo, mas o staff do atleta achou melhor buscar a rescisão amigável, aceita pela direção rubro-negra. No clube desde a categoria sub-15, Ítalo subiu para o elenco profissional do esporte em 2022, e fez ao todo 29 partidas pelo time principal. Este ano, sob o comando do técnico Mariano Soso, esteve em campo em 10 oportunidades, 6 no campeonato pernambucano e 4 na Copa do Nordeste, sendo acionado pela última vez no empate por 2x2 com o Náutico, pelo Regional, quando foi titular, mas acabou substituído no intervalo. E aí torcedor rubro-negro, você aprovou a saída do volante Ítalo do elenco do esporte? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!